O canal é patrocinado pela TGE Games, adquira vários produtos gamers no link abaixo na descrição. Mas bora aqui velho, eu sei que um monte de gente deve ter essa camuflagem, mas é porque eu liberei ela recentemente jogando os zombies, então eu falei ah mano, foda-se. Oh, nossa ainda peguei a kill, sobe. Ok, ok. Que isso? Nossa! Calma velho, nada disso foi planejado, nada disso foi planejado, vocês viram? Mano, eu peguei a arma do cara, nossa velho, eu peguei a arma dele, a melee, ah, vacilei. Nossa, vacilei demais de ter colocado a cara ali, mano. Nossa, mas foi uma cena muito louca aquilo lá velho, fiquei feliz pelo que aconteceu. Que isso? Não, não, ah, não. Mano, da onde que veio o tiro? Não, tô com medo agora velho. Caraca, mano, da onde que veio o tiro ali cara? Vocês viram no minimapa mano? Eu não tô mentindo. Nossa velho, veio o tiro do nosso, nossa que medo. Tem um espírito no Call of Duty. Espíritos do Call of Duty. De novo? Ah! Nossa, ainda bem que eu consegui me salvar velho. Ok. Ok, 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 tamo 9 barra 2. Tamo, tamo bem velho, eu diria que a gente tá bem na partida. Não, 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 sai daqui, sai daqui que eu vi que o maluco tem... Aí. Tá, vamo virar pra cá que eu acho que é onde... O spawn deles deve estar e morri. E morri, porque eu uso demais né mano. Eu uso demais né velho. Não dá cara, não dá. Eu sou muito ruim velho. Tipo, não dá. Eu tô do 10 barra 3 aqui mano. Só queria pegar uma streak. Nossa, se eu morresse pra esse cara eu ficar bolado velho. Tá, agora eu morri. Não tem nenhum jeito de sair vivo daqui. Não tinha nenhuma forma de sair vivo. O spawn provavelmente vai flipar agora. É, flipou. Cara, uma coisa que eu tô pensando em fazer, me deixem aí nos comentários se vocês gostarem. É fazer um vídeo explicando spawn tipo de uma forma tão geral. Não que nem o único vídeo né, que rolou do rotas iniciais. Peço perdão pelo vacilo. Eu só postei um vídeo do rotas iniciais. Eu sempre falo que ia postar mais. Mas nunca postei porque mano... É que infelizmente eu realmente não conheço os spawns tão fixamente assim. Pra poder fazer vídeo sobre a maioria dos mapas, tá ligado? Opa! Passou aqui e morreu. Passou e vacilou, velho. Mas eu tô pensando em fazer um vídeo assim falando sobre os spawns em geral, cara. Vocês gostariam? Bom, pegamos uma killzinha. Cara, eu só quero pegar mais uma kill pra aproveitar o bagulho. Aí, tá. Aproveitamos, aproveitamos. Aproveitamos porque pegamos mais assist ainda. Vou vim por aqui agora. Ah! Não! Mano! Mano! Aí eu morro pra camper. Quando eu começo a entrar em uma streak eu morro pra camper, velho. Puta que pariu, mano. Cara, eu sou uma... Sai! Eu sou uma vergonha, mas sai. Mano! Na moral, velho! O que você tem de problema, cara? Qual o seu problema? É mental? É físico? Você não tem as pernas? Pra ficar parado assim no corte? Seu personagem veio bugado? Ele veio sem as pernas? Você precisa de uma cadeira de rodas pra se mover, mano? Cara... Nossa, eu vou caçar ele, velho. Não. Vê se fuder. Qual o nome dele? Não era você. Não! Eu vacilei demais. Eu fiquei tentando... Nossa, cara. Que vergonha. Que vergonha, velho, agora. Cadê? 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 Filha da puta. Morre aí, junta. Morre aí você também. Tem mais um cara lá no finalzinho. Cadê? Morre aí você também. Ah, merda. Eu morri dessa vez. 23 barro... Não, a gente tá muito mal nas partidas, cara. Pra um Road to Nuclear, a gente tá muito mal. Na moral, eu vacilei demais com esse episódio com vocês. O próximo episódio, mano, eu vou me concentrar pra caralho nessa porra. Vamo lá. Não, agora eu fiquei puto, velho. Fiquei puto. Ativei o Rage. Genta. Genta 2015, velho. Esse cara é uma... Uma AIDS, mano. Esse cara... Na moral, velho. Eu vou caçar ele. Eu vou caçar ele. O meu objetivo é matar ele, velho. Ele é o... Mano, na moral, o pior camper de todos, cara. Filha da puta. Vocês podem ver até que eu tô falando um monte de palavrão aqui. Morre! Morre! Lixo! Caralho! Me dá isso aqui. Me dá isso aqui. Me dá. Vai, vai, vai. Cadê? Cadê? Morreu. Desgraçado. Mano. Nossa, eu também sou muito ruim. Ah, cara. Não. Na moral. Cadê? Não, acabou a partida também, né? Eu queria pegar final kill com essa porra naquele cara. É, não rolou. Não rolou. Nossa, que vergonha. Que vergonha de vídeo. Na moral. Me perdoem pelo vacilo de ter gravado isso. Como... Como... Mano, não vai. Eu não vou postar isso aqui como Road to Nuclear. Eu não vou postar isso aqui como Road to Nuclear não, cara. Desculpem pelo vacilo, de verdade. Nossa, mano. Eu espero que vocês tenham gostado de ver o Daniels Puto aqui. Nossa, cara. Na moral, fazia tempo que eu não pegava um... Ele quitou. Ele quitou. Ele quitou. Ele quitou, cara. Meu, que... Nossa, cara. Nossa, velho. Nossa. Não, 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 não. Ele não quitou, cara. É zoeira que ele quitou da partida. É tipo, mano, muita zoeira. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu vou ver. Eu quero ver o KD desse cara, velho. Pra ele camperar assim, ele tem que, mano... Ou ter um KD muito alto, porque ele tem que ser muito filho da puta. Ou ele tem que ter um KD muito baixo pra, mano, tentar não ser filho da puta. Eu vou até abrir uma caixinha aqui, velho. Pra vocês. Opa! Opa, meu parceiro! Opa, meu parceiro! Pra compensar aqui, a gente pegou uma camuflagem muito louca pra Vesper. Pelo menos. Cadê? 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 Aqui você. Nossa, cadê negar? Mano, olha o score per minute desse cara. Ele pega menos de duas kills por minuto. Por minuto. Menos de duas kills por minuto, cara. Esse cara tem que ficar entalado, mano. Nossa, velho. Que ódio. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Se vocês conhecem esse cara... Mano. Manda uma mensagem pra ele falando... Cara, você é muito camper. Se vocês conhecem ele. Se ele é seu amigo. Sei lá, mano. Esse cara é muito camper, velho. Nada contra ele agora, né? Mas já esclarecendo no vídeo. Não tô xingando ele nem nada. Não tenho treta nem nada. Só tô falando que esse cara camperou pra caralho, mano. Ele é camper pra caralho. É nóis. Ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Rage. Valeu. Falou. Até a próxima. E fui!